Alpine deve ter novo chefe de equipe em breve, Hulkenberg ficou em choque com a notícia da movimentação na Audi, Ocon se junta a Haas e Red Bull e McLaren estão cerca de 3 a 4 décimos mais rápidas que a Ferrari. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, tem a super promoção de Dia dos Pais lá na Paddock BR, em compras acima de 300 reais você leva mais uma camiseta de graça para o seu paizão, basta colocar os produtos no carrinho, quando somar 300 reais você coloca mais uma camiseta e na área de cupons vai lá e coloca o cupom PAIZÃO, você vai ter o desconto da camiseta que você colocou a mais e também o frete grátis, em compras abaixo de 300 reais coloca o cupom Ressaca F1 que você ganha também um desconto e frete grátis. E tem jogos e gift cards lá na Fórmula 1, tem instant gaming, pessoal comprando Windows, comprando jogos, gift cards para Xbox, PC, Playstation, entra lá, não perca essa oportunidade. Bom, vamos às principais notícias do mundo da Fórmula 1, ontem tivemos dois vídeos muito importantes, punição de Verstappen, tivemos também o vídeo comentando o rumor em cima da ilegalidade, dessa possível ilegalidade do carro da Red Bull e agora nós vamos para algumas notícias que tem também grande impacto, como por exemplo a da Alpine. O Racing News 365, lembrando que todas as fontes estarão na descrição para vocês, coloca que Alpine terá um novo chefe de equipe em breve. O Bruno Famin deve deixar o cargo após o grande prêmio da Bélgica que será realizado neste final de semana. É uma reestruturação que está passando pelas mãos de Flávio Briatore, você lembra que eu falei no vídeo de ontem ou anteontem que o Briatore não chega para ser apenas um conselheiro, mas ele chega para ser um cara que vai mandar e desmandar na Alpine? Pois é, estamos vendo isso na prática. Mudança de motor, realocando o pessoal, agora possível saída do Bruno Famin, então tá claro, tá evidente para tudo e todos que o Flávio Briatore não será apenas um conselheiro e eu não ficaria surpreso se ele mesmo for o novo chefe de equipe. Só que também tem a possibilidade de colocar alguém de confiança dele para não ficar aquele clima chato, as pessoas falando olha tá uma imprensa em cima, não gerar essa imagem mais negativa ainda para Alpine né, da volta do Briatore, ele coloca alguém como de confiança, como um fantoche para ele ficar ali controlando tudo na equipe, eu não duvido que isso vai acontecer ok, por enquanto a lógica que nós temos apresentado para vocês tem se concretizado porque é o óbvio mesmo né, é lógico, é o óbvio para Alpine, a ideia deles é voltar aos tempos de glória e vão fazer o que for necessário inclusive passando pelo Flávio Briatore. Flávio Briatore tem o apoio total do CEO da Renault, o Luca de Mel e de acordo com a matéria Alpine já está em um processo de entrevista com vários candidatos e pretende anunciar o sucessor em breve. Então vamos ver o que acontece, realmente Alpine fazendo aquilo que é o óbvio né, aquilo que a gente já espera dela. Vamos sair dos azulzinhos para a Audi, Niko Hulkenberg expressou a sua surpresa após a decisão da Audi de substituir Andréa Seidel pelo Mathias Binotto. A movimentação ocorreu devido a resultados insatisfatórios e um aparente conflito de poder que nós citamos também no vídeo que falamos sobre esse assunto. Hulkenberg lamentou e disse que sim, foi um choque para ele ficar sabendo disso porque tanto Seidel quanto Oliver Hoffman, que são os dois que saíram né, da equipe, foram responsáveis diretos pela sua contratação, mas ainda assim, ele acredita que o mais importante é o projeto como um todo e tá ansioso para poder correr pela Audi. Então o Niko Hulkenberg na verdade pode estar se vendo já de uma certa forma desamparado, porque quando você tem a saída de um cara que te banca, obviamente, você fica sem esse amparo, é o que aconteceu com o Sainz na Ferrari. O Mathias Binotto é que bancava o Sainz, a partir do momento que o Mathias Binotto sai, o Frederic Passor já vai atrás do Hamilton. Então você entende que o cara perde esse apoio, que o Hulkenberg por ser um piloto mais velho e tal, talvez fique um pouquinho aí desamparado lá dentro da Audi. Ainda assim vamos ver o que acontece, vou torcer para que seja um projeto de sucesso para o Hulkenberg ter também boas exibições. E quem vai substituir o Hulkenberg lá na Haas é o Esteban Ocon, confirmando os rumores que já estavam circulando há alguns dias. Foi anunciado de forma oficial a chegada de Ocon no carro da Haas com o famosíssimo contrato de múltiplos anos, geralmente dois anos mais um, geralmente assim que funciona esse múltiplos anos. Ele fará dupla com Oliver Bergman que será novato na Fórmula 1, já fez uma corrida mas será efetivamente novato para uma temporada completa, então você tem um piloto novato e um experiente mantendo aquela lógica que muitas equipes gostam de fazer, principalmente essas equipes com menos recursos. O Dini Haas enfatizou a importância de um piloto com pedigree conhecido como Ocon para ajudar no crescimento e nos ganhos de desempenho da equipe. Um detalhe é, o Ocon é conhecido por gerar problema onde passa né, toda equipe que ele foi ele teve problema com companheiro de equipe, criou climão, não que eu vá também aqui crucificar o cara porque eu acho que tem que ser rival mesmo, não tem dessa de ser amiguinho, essa Fórmula 1 de amiguinhos aí não é o que ela é melhor efetivamente em sua essência, mas o Ocon é um piloto que talvez não seja o ideal se você quer estabilidade e paz na equipe né. Mas enfim, outra coisa curiosa que o pessoal tá compartilhando aí nas redes sociais é que toda vez que o Huckenberg sai de uma equipe, o Ocon vai para lá, então conforme essa imagem que você tá vendo aí, Huckenberg sai da Porcíndia, quem o substitui é o Ocon. Huckenberg sai da Renault, quem o substitui é o Ocon. Huckenberg sai da Haas, quem o substitui é o Ocon. Então pela lógica que a gente já sabe que a próxima equipe do Ocon será a Audi assim que o Huckenberg sair de lá né, o problema do Huckenberg também não pode perder a esposa né, senão a gente já sabe que o Ocon vai estar atrás. Mas enfim, voltando ao assunto, é apenas uma curiosidade aí legal que o pessoal se atentou né, toda vez que tem essa movimentação do Huckenberg, o Ocon acaba indo junto. São dois pilotos que trocam com muita frequência de equipe e eu particularmente prefiro o Huckenberg, você pode até me massacrar por isso, mas eu prefiro o Huckenberg. Qual a sua opinião? Diz aí. Vamos agora a nossa principal notícia que é como de costume das equipes lá de topo, do pelotão. Carlos Sainz afirmou que a Red Bull e McLaren tem uma vantagem de 3 a 4 décimos sobre a Ferrari e também identificou Spa-Prancorchamps como uma pista crucial por ter características similares a de Silverstone. Então pode ser que a Ferrari apresente aí uma performance talvez não tão agradável dependendo da situação. Se tiver muito bump, muita curva de alta velocidade, a Ferrari tá tendo uma certa dificuldade. Além disso, Carlos Sainz também fala da possibilidade de ir para Audi, uma vez que o Mattia Binotto chegou lá e como eu disse, foi ele que bancou o Carlos Sainz na Ferrari. Ele disse que vê como positiva essa chegada do Mattia Binotto, porém não vai afetar a sua decisão, o que eu duvido grandemente, tá? Ele tá esperando uma vaga na Red Bull, mas se essa vaga na Red Bull não aparecer agora nesse meio do ano, dificilmente vai aparecer, né? Se a Red Bull não definir o futuro do Pérez já agora no meio do ano e falar, olha, Sainz vem aqui, dificilmente vai definir. E o melhor caso seria para o Sainz a Audi, que já tá ficando sem paciência com ele, né? Talvez com a chegada do Binotto as coisas mudem um pouco, o Binotto fala, não, vamos dar mais um tempinho para o cara, tal. Talvez o Binotto até consiga mesmo organizar isso aí. Só que o importante para a gente é justamente esse déficit da Ferrari para a McLaren e Red Bull. Uma equipe que no início da temporada esboçava querer brigar com a Red Bull por vitórias durante as provas, agora já está 4 décimos para trás. Mais precisamente da McLaren, né? Porque a Red Bull também não tá mais conseguindo andar junto da McLaren. Então a Ferrari dando uma aula, assim como a Aston Martin tem dado também nessa era do efeito solo de como não desenvolver um carro. O que é curioso, porque no ano passado a Ferrari até desenvolveu bem, conseguiu terminar o segundo semestre resolvendo muitos dos seus problemas. E esse ano tá mal, tá bem mal no desenvolvimento. Então quero saber a sua opinião sobre tudo isso, expectativa, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Mais tarde provavelmente teremos mais um vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!